E aí que o são? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus e mais um dia. Maravilhosa. Geração de conteúdo espetacular. Demais, hein? Que bacana. Lembrando que você que está assistindo a gente aqui no YouTube, nós estamos também na TV aberta pela Rede Meio Norte para mais de oito estados todos os sábados. A partir das 22 horas e 30 minutos. Mas que bacana, o primeiro podcast do Brasil em TV aberta. Sensacional, hein? E também é óbvio que você pode nos assistir quando você quiser, da forma que você quiser. No YouTube sempre às terças, quintas e sábados. E também todas as plataformas digitais de áudio. É, mas é bom se inscrever, né? É, tem que se inscrever. Tem Spotify, tem Deezer, tem Amazon Podcast. Não, é o Apple Podcast, né, o Diozão? Google Podcast tem Apple Podcast também, né? Apple Music, desculpa. Porque daqui a uns dias o Dioz vai ter um microfone na mesa dele também. Estão em todas as plataformas. Para conversar com a gente. É verdade. Aproveita, já dá um like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. O YouTube só entende que você quer bater um papo com a gente ou quer curtir o nosso material se você der um like. Então dá um like. Pô, vai, o conteúdo desse espetacular, maravilhoso. Já deixa aquele like espetacular, tá legal? Aliás, você tá muito elegante. Verde esperança. Você tá com esperança. E eu também tô com verde. Essa coleção é Noroeste também. Mas você tá com esperança de quê, cara? Esperança de dias melhores, né? É verdade. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, né? Tudo voltando ao normal. É, e você tá num verde esperança casual. Exatamente, nem tomando uma ouro, né? Dá aí, Bia. É Heron? Heron. Veste o homem atual. E você encontra Heron aonde, Kilsson? Ah, você sabe, né? Em todas as lojas Noroeste e também na loja que está sensacional. Tá lindona, hein? Tá bonita, hein? Tem a e-commerce? Deve ter. Tem. Tem lá no Instagram. Você vai lá. Vamos lá. Aí você faz a sua compra, tá legal? Agradecendo os nossos colaboradores, patrocinadores que participam com a gente. A Faculdade Santo Agostinho, que é uma das maiores faculdades do Nordeste. A gente tem orgulho de falar disso, né, Kilsson? Exatamente. Que ela tá com a gente muito forte nesse projeto. Formando grandes profissionais. A Favorita, o que é muito importante também. A Jupi Alimentos vai estar aparecendo durante a entrevista, as cartelas. A Hora Telecom. A Medifarma. Todo mundo testado, né? Tudo ok. O Grupo Texas, que tem... É. A nossa convidada hoje aqui, ela acha que não come essas coisas, não. Não. Buxada, sarapata... Não, sarapata é uma panelada. Panelada é boa, né? É boa. Carnezinha de sol, né? Tudo tem lá no Grupo Texas. E é claro, a Formato, que hoje é a maior empresa do Piauí, se você quer falar de Corporation... Corporation. Corporation Office. É. Que é... Quer ter sucesso? É, tem que ter. Tem que ter a Formato. Tem que ter formato. Quer ter sucesso, tem que ter formato. E é claro, a sua bebida na madrugada, no final de semana. Pede pra quem? Ibeer! O pai da nossa convidada já tá tomando... Já começou, né? Um império de Ibeer hoje. Se sentindo imperador, né? É, tá, Kilsson? Ah. Quando você toma um aí? Já tô me sentindo faz tempo. E nessa maratona de gravações, né, Kilsson Jones? É verdade. Então, muito bacana, tá bom? Os nossos patrocinadores, inclusive a Tia, a gente esqueceu de trazer o voucher aqui da ótica, mas normal. É, normal, normal. Hoje a gente tá tendo o prazer aqui, Kilsson, de receber... Uma garota. Garota, literalmente. Pouquinho de diferença de idade da minha filha. Ela é nascida no dia 7 de janeiro. Caramba, eu tô capricorniana. Capricorniana. 7 de janeiro. É, obrigado, Tiane. É. Sempre muito atento. Tiane Alves, obrigado pela participação. Olha, ela é nascida em 7... Eu sou bem, sou capricorniana, sou de 5. Nascida em 7 de janeiro. Ela nasceu aqui na nossa capital do estado do Piauí. Ela é de Teresina, portanto, ela é atriz, modelo, apresentadora de um talento realmente fora da curva. E o nome dela é Delane Letícia Silva Costa. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Delane. Tudo bem, Delane? Oi, gente. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui no seu podcast. Primeiro podcast em TV aberta, como você mencionou. É, do Brasil. Do Brasil. Estou muito feliz. A gente vai conversar bastante hoje, né? Olha, ela tem um time de TV, cara. Vai ser complicado hoje aqui, viu? Como é que te chamam mais, assim, intimamente em casa? Dei? Como é? Delane. Delane mesmo? Normal Delane. Você usa óculos, Delane? Uso. Uso, né? Uso óculos. Então, eu vou te dar de presente aqui, através da ótica, 50% de desconto em qualquer armação ou óculos escuro que você queira. O papai, se quiser dar, por exemplo, um óculos da Gucci, da Prada, da Fendi. Da Fendi. 50%. Muito obrigada. E não é fake news, não. É verdade, viu? Você vai lá e ganha, né? Ganha, não. Você compra a metade, né, Kilsson? É. E recebe a outra. Olha que bacana, hein? Eu já fiz propaganda pra ótica. Sério? Já fiz propaganda pra ótica. Eu e o meu irmão, inclusive. Então, obrigada. Vou, sim, vou aproveitar esses 50%, tá? Aproveita. Cara, e ela olha pra câmera, né? É, eu vou falar um pouquinho mais do que ela, senão eu vou perder minha vaga. Boa! Boa, Kilsson. Cara, quem é essa menina? É, Delane Letícia Silva Costa. Os meninos me falaram que a gente tava lá no Instagram e você acabou falando, ó, e ela se vendeu muito bem, né, cara? Ela disse, ó, e aí? Que tal eu ir aí? Então, por que não recebê-la, né? Me conta quem é essa menina de 16 anos, cara? Então, Delane Letícia, eu, uma garota sonhadora, que sonha em crescer muito na vida, ingressar nessa carreira, tanto como modelo, que a gente ainda vai conversar bastante, como atriz, como apresentadora. Então, eu venho buscando esse sonho desde muito nova, desde os meus sete anos de idade, que eu comecei como modelo, representando muito bem a nossa cidade, a nossa capital, que é o Piauí, com o título de Miss Terezina Mirim. Mas calma que você tá muito apressada. Ah, tá bom, tá bom, vamos lá. Calma aí. Até chegar aos sete anos, onde é que você nasceu, como é que foi a tua... Qual foi o barco? Quais são as recordações que você tem? Então, eu sempre tive uma infância... Na verdade, eu costumo dizer que eu tenho uma alma de criança. Tenho 16 anos, mas eu gosto de estar com... Gosto de brincar, gosto de estar com os meus primos. Então, a minha infância foi assim, muito feliz, muito alegre, muito em família, sabe? E aí, com sete anos, quando eu vi uma propaganda na televisão de uma agência... Já se apaixonou. Já me apaixonei e descobri que esse era o mundo que eu queria seguir. E vem cá, como é que era até os sete anos? Seu pai trabalha com o quê? Sua mãe, qual era o meio que você vivia? Qual o meio que você vive? Pra gente entender um pouco sobre isso. Então, o meu pai, ele era segurança. Em meio à crise, acabou que saiu do emprego. Minha mãe, professora bibliotecária, formada em... Professora de filosofia e biblioteconomia. E atualmente, eles não estão trabalhando na área, mas eles colocaram um restaurante. Aqui em Teresina. Que bacana. Eu acho que uns dois anos antes da pandemia, a gente começou esse restaurante. Mas você não tinha sete anos nessa época. Não, não. Eu quero saber primeiro aquela época. Porque ela é danada. Eu quero entender um pouco daquela... Como é que foi ali aquela... Quais são as suas primeiras recordações de infância? As primeiras memórias, né? Então, os meus pais sempre costumam falar, dizer que eu sempre gostei de conversar muito. De estar no meio da galera. Então, acho que de recordação, acho que eu tenho isso. De conversar muito com as pessoas. De falar. De brincar. Sempre gostei de estar em meio à minha família. Eu acho que isso é muito importante. Muito. Eu tenho algumas recordações, que eu acho que é uma curiosidade que ninguém sabe. De criança. Exclusivo. Exclusivo. Exclusividade aqui no podcast. Eu nasci com asma. Após eu nascer, eu fui internada. E eu ganhei um jabutizinho. Pequenininho, acho que a gente... Vamos pro Nordeste aqui, aquela tartaruguinha pequena. É a tartaruga. E o jabuti me curou. Acredito. Às vezes eu falo pras pessoas e eles não acreditam. Porque o jabuti me curou da asma. Por quê? Então, a minha mãe me conta que tudo que eu comia, eu dava um... Tipo, digamos que eu comia uma banana. A minha mãe tirava um pedacinho pro jabuti. E também porque eu respirava perto da cabecinha dele. Então, com o tempo, eu fui melhorando da asma e me curei. Caramba. Olha aí. Então, você gosta muito de animais? Gosto. A gente tem um cachorro em casa. Qual o nome do cachorro? Beethoven. Beethoven. Eu tinha que ser artista. Eu tinha que ser artista. Eu tinha que ser artista. O que mais me chamou a atenção, quando eu vi os meninos mostraram o direct, é que eu gosto muito de gente que gosta de acreditar no que ela pensa sobre si. No que ela acredita na verdade dela. Desde pequenininha ali, você já acreditava muito, assim, digo... Tu era líder das turmas? Nossa senhora. Eu competi a liderança, inclusive, com a minha melhor amiga, que ontem foi aniversário dela. Então, a gente sempre... Um era líder, outro era vice-líder. Mas você brigava com isso? Não. Brigar, não. A gente não chegava a brigar, não. A gente chegava a discutir um pouquinho. Brigava. É óbvio. Eu também competi... E agora, uma questão de competitividade na escola, era pra quem pegava o papel principal nas peças teatrais da gincana. Com quantos anos isso? Criança. Fundamental. Fundamental ainda, gente. Todo ano tinha gincana anual. E aí, a gente tinha que representar um livro. Onde esse livro, a gente tinha que criar, através desse livro, uma coreografia, uma cena importante do livro. Aí, tinha uns quiz. Enfim, sobre a gincana. Eu acredito que você sabe como é que funciona uma gincana. Claro, eu tô te perguntando justamente sobre isso, porque assim, você cresceu numa realidade diferente, por exemplo, talvez, até os seus 10 anos, da realidade que a meninada vive hoje. Quando a menina, a meninada cresce, ela já cresce com o tablet, cresce com o computador. E naquela época, isso, por exemplo, dessa convivência, te ajudou a... Eu acho que eu vim ter o meu primeiro celular, eu acho que eu tinha... Acho que uns 9 anos. Eu acho que ainda era o celular de botãozinho, né, pai? Que era um celular antigo do meu pai. E era só, tipo, joguinho. Não era nada que... Não era nada com... Não. Acho que era só um passatempo mesmo. Pois é. E isso te ajudou, por exemplo, a fazer essa interação e começar a se descobrir ali enquanto pequenininha ainda? Bom, eu posso te dizer que eu acho que não. Acho que não. Porque a tecnologia não interferiu muito na minha infância. Eu sempre... Na verdade, eu sigo muito bem todas as minhas fases. Agora eu tô na pré-adolescência e eu tô seguindo ela de acordo com o que eu sigo todas as minhas fases da minha vida. Eu acredito que o que mudou mesmo em relação a profissional foi quando realmente eu entrei numa agência de modelo, mas desde então sempre seguindo todas as minhas fases. Essa tua formatação de caráter, de entender cada passo, de cada time, passa muito pelo seu pai e pela sua mãe? Sim. Eles super me acompanham, eles estão sempre comigo e me acompanhando no que for possível e no que eles acreditam, porque eles acreditam que é possível. Que momentos que você lembra de conselhos, de sugestões, de aconselhamento? Porque hoje tudo tá muito apressado, né, pai? Tudo. Com certeza. Ontem eu tava pegando um voo e minha filha vem dentro do voo e ela tem 13 anos. E aquilo me encantava olhando ela fazendo joguinho de coisa de menina de 8 anos. E eu imagino que seja muito complicado, até porque é um outro mundo, televisão é um outro mundo, tudo tem que ter uma formação de caráter muito forte. Essa forjação, essa formatação de caráter, como é que ela passa na tua vida, ainda muito nova, mas até os 12 ali, até os 13? Exatamente. Eu acho que é importante também mencionar em relação a saber dividir a vida pessoal com a vida profissional. Desde o primeiro momento que eu perguntei, mamãe, a gente viu essa propaganda na televisão, vamos encarar isso? Porque era uma novidade pra minha mãe e uma grande novidade pra mim também. Porque era algo que a gente, ah, a gente vai, mas vai dar certo? Será se realmente é algo que você vai seguir, que você quer pra sua vida? Então vamos só pelo menos por job, por hobby, pra você passar o seu tempo. Mas a minha mãe sempre foi aquela que acreditou nos meus sonhos 100%. Eu posso falar isso com todas as letras do mundo, os meus pais sempre tive total 100% apoio, mas ele sempre deixando eu com o pé no chão, sabe, Delane? Você vai, mas se não der certo, tudo bem, você tenta novamente. A gente vai falar mais pra frente sobre o MGT, então a gente ressalta mais pra frente também sobre isso. Então eles foram essa formação muito forte. Exatamente, sempre tive total apoio, eu acredito que sempre foi o meu maior avanço, eu acho que pra mim ter chegado onde eu cheguei hoje, eu não teria chegado sem eles. Ô, Delane, como é que era conviver? Você muito extrovertida, muito comunicativa e com gente que talvez não fosse assim? Não, eu acho que sempre foi muito normal, eu sempre fui muito... Ah não, não é normal a menina que falava. Não dá, né? Não, sempre, sempre. Eu sempre fui uma pessoa de fazer amizades. É uma máquina de falar, né? É, cara. E é bom. E fala bem, né? Fala muito bem. Consegue vender o que quer falar. Eu sempre fui muito fácil de fazer amizades, tanto eu como o meu irmão. A gente sempre teve o mesmo vínculo de amizades. Os amigos dele eram os meus, os meus eram os dele. Então eu acho que facilidade, acho que não teve muito isso de eu ser mais comunicativa, os nossos amigos não ser pessoas tão públicas. Porque eu sempre gostei de estar na frente, tipo, se era pra apresentar um trabalho de escola, eu gostava de começar, ou então eu gostava de dar iniciativa. Se era na linha da frente. Vai ter uma apresentação, eu vou. Eu vou, tô no meio, tá? E a tua voz, ela começou a te chamar atenção também sobre o teu timbre? Porque tu tem um timbre bem particular. Eu acho que foi assim quando eu comecei a fazer teatro. Como é que foi a tua entrada no teatro? Foi depois, quando eu já comecei a trabalhar adiante as câmeras, fazendo diversas propagandas aqui em Teresina. Então vamos, qual foi a primeira propaganda? Ai, gente... Tem no YouTube? Não sei. São edições bem antigas, a gente pode falar? Pode, não tem problema nenhum. Pode falar aí. Então, eu acredito que a minha primeira propaganda foi pra Noroeste. Noroeste. Olha, patrocinadora nossa aqui. Olha, que legal. Eu trabalhei bastante pra Noroeste, inclusive uma das minhas melhores propagandas que eu mais recordo foi uma com a Sofia Abraão, tava na época da Rebelde, da banda Rebelde. Ah, isso tem quanto tempo? Porque eles estão com a gente há 16 anos, 15 anos. Então... Então, já tem um tempo, então. Já tem um tempinho, né? Eu tinha 8 anos. Você tinha 8, então... É, tem que ser... 8 anos, né? 8 anos. A primeira. A primeira. Sim, as que eu mais recordo eram pro Paraíba, pra Construtora de Sucesso e pro Noroeste. As que eu mais me tenho lembrança. Trabalhei muito pro João Claudiano, inclusive. Enfim, não tá mais entre a gente, mas ele fez uma grande história. E as que eu recordo foi, uma das que mais me marcou foi com a Sofia Abraão. Que foi da Noroeste. Que foi da Noroeste. Não, foi um mix de propagandas em um dia só. É, porque eles gravam no mesmo dia várias propagandas. E vem cá, quem geria tudo isso? A parte financeira, a parte de execução, sua? Então, sempre tudo foi com a minha mãe. Responsável, total. Inclusive, muitos dos meus investimentos eram pra suprir outros investimentos que a gente fazia na carreira. Tipo assim, os primeiros cachês. A gente sempre soube colocar tudo certinho no lugar e não, tipo, deixar ir embora. E também pra eu poder aprender a lidar com o meu próprio dinheiro. E aí eu lembro... Aí você investe em que, por exemplo? Eu lembro. O meu quarto, inclusive até hoje, o meu quarto é tudo planejado. Cama, escrivania, guarda-roupa. E se não me falha a memória, o meu primeiro cachê foi pra isso. Foi pra reformar o meu quarto, inclusive os móveis que são até hoje. Móveis mandado fazer. Então, eu acho... Se não me falha a memória, o meu primeiro investimento foi pra isso. Primeiro cachê você fez o seu quarto. Fiz o meu quarto. Já o quartinho de pensar, de estudar, de... Sim. Os modulados é móvel planejado. E aí deu resultado a primeira campanha? Deu. Eu tava na fase do Miss, do Miss Terezina Mirim em 2013. Isso foi em 2013. Foi um ano que eu trabalhei muito. E aí, desde então, comecei a trabalhar muito com câmeras. E foi quando eu comecei o teatro. E nessa época te atrapalhava os estudos? Não. Você nunca teve esse problema? Mamãe sempre colocou, sempre deixou bem claro na minha vida que prioridade era a escola, eram os estudos. Tinha algumas vezes e outras que um trabalho era durante uma aula, a gente pedia permissão, mas depois tudo era compensado na sala. Eu tinha aulas extras. Os professores me passavam os assuntos que eu perdia, então isso nunca interferiu. Nunca? O que você mais gosta de ler, Delane? Bom... Lê muito? Livros, livros, nem tanto, confesso pra você. Mas eu já li três livros que eu sou literalmente apaixonada tanto pelo livro como pelo filme. Que é o livro A Cinco Passos de Você. Não sei se vocês conhecem. Tem filme também. A Menina que Roubava Livros e Para Todos os Garotos que Já Amei. Isso já... São três livros que eu sou apaixonada. Você é chorona com filme? Ai, filme de romance. Eu já zerei a Netflix... Pode falar a Netflix? Pode! Tudo! Você não é mais chorona do que eu, não. Chorando do que eu, não. Com romance? Não, eu sou chorando com tudo. Com tudo. Chora mais do que eu. Eu já zerei a Netflix inteira só assistindo romance. Então eu comecei a assistir agora um negócio lá do Shark, da Band. Shark Denk Brasil. Todo final de episódio eu choro, pô. Não dá mais. Até no For Life eu chorei. Ai, eu acho que a minha... Eu sou chorão pra caramba, cara. O meu lado emotivo tem... Não sei. A arte tem muito isso, né? A arte tem muito isso, né? Quem é? E aí... Eu acho que todo artista tem essa carência por atenção. Você acha? Eu acho. Eu acho... Eu não sei. Recentemente eu ando muito escutando sobre isso e me identificando muito, inclusive no teatro. Que o artista tem isso. Tem essa carência por atenção, por ter atenção ao público. E eu acho que também é isso que faz o artista. Essa troca, né? Essa troca. Nesse período, eu vejo que teu... Pelo pouco que eu conheci aqui, eu acho que teu pai e tua mãe, eles vivem muito a realização dos filhos, né? Com certeza. Você já olhou pro seu pai e disse assim, pai, vamos embora. Você vai pro Rio ou pra São Paulo? Nossa! Pode perguntar pro meu pai direto. Inclusive, eu quero fazer jornalismo no Rio de Janeiro. A minha profissão de formação. Mas já surgiu oportunidades de eu ir pro Rio de Janeiro fazer cursos de teatro. Mas eram cursos muito curtos, que a gente não sabia se valia o investimento de ir até lá. Inclusive, foi através do MGT, da última vez que eu fui, em 2019. Surgiu oportunidade de escola de teatro em Campinas, no Rio. Só que como não compensava muito a gente passar só um determinado tempo e não ser algo fixo pra viver, pra morar, pra seguir uma vida. A gente acabou que não é a hora ainda, Delay. Se eu fosse diretor da rede social, da TV Meu Norte, hoje eu te contratava pra tomar conta das redes sociais de cara. Nossa! Com certeza eu toparia. De cara, digo de... O visual, o rosto... Da rede social, claro. Você se comunica muito bem, muito bem, de verdade. Obrigada. Agora, o que mais me chama a atenção é que você se preparou pra isso, não foi uma coisa aleatória. Não. Eu vejo que você não tem o sotaque teresinense, você não tem o sotaque piauiense. Aí quem diz assim, ah, ela força. Força ou fez tudo? Então, recentemente, recentemente não, desde que eu comecei a trabalhar com o Instagram, a colocar o meu rosto, a minha fala nas redes sociais, eu sou muito taxada por isso. Às vezes eu prefiro nem comentar com a minha mãe sobre isso, porque ela sente muito tudo o que eu passo. E as pessoas, geralmente, seguidores meus que até acompanham, que até interagem comigo, chegam pra mim no direct e falam, Delay, você é forçada. Você podia deixar esse seu lado forçado de lado e falar com a gente direito. Isso poderia me afetar, mas não afeta porque eu sei que é um natural meu. Eu não tô forçada nas redes sociais. Inclusive, eu não vou nem comentar, mas recentemente eu recebi esse comentário como forçada por alguém grande. Mas isso a gente deixa pra lá. Cara, mas você tem 16 anos, velho. Você é uma criança. Mas sabe o que é que deu uma mudada na minha rede social? Quando eu entendi que eu tinha que bloquear esse tipo de gente. Eu não dou resposta. Sabe que quem faz esse tipo de comentário contra você, uma criança que tá tentando crescer na vida, isso é quase um criminoso. Exatamente. É um bullying virtual, né? O cara vai... Certeza. Então, assim, quer um conselho, amiga? Separa 30% de haters na sua vida e bloqueia todos eles e manda trabalhar. Que a gente não pode falar não, que é feio. É bem isso. E aí você foi fazer fono. Porque também nós estamos falando para o público infantil. É, agora nós estamos. Aí você foi... Você falava que nem a gente. Me arrastar daquele jeitão. Então, a gíria... Qual a sua iniciativa foi você? Foi minha mãe. Foi através do teatro. Também o teatro. Também o teatro. Acho que quem trabalha com teatro, geralmente quando, digamos, você vai fazer uma novela, você vai fazer um filme de um... Pegar um personagem de uma nordestina, é interessante eles pegarem atores daquela região. Certo. Só que eu trabalhei o teatro muito nisso, de perder... Eu não sei se é porque... Gente grande, as pessoas grandes, grandes produtoras... Tem um certo preconceito com o Nordeste. Não sei. Não posso afirmar isso. Mas também é o que a gente vê. Então, a gente trabalhou isso para perder gírias, esses puxados nordestinos. E ficar um sotaque mais suave. Nem ser uma coisa, tipo... Porque eu não posso pegar o sotaque de uma outra pessoa e aderir para mim de uma outra região. Carioca, paulista. Então, vamos ter um sotaque suave. Vamos perder gírias, esses arrastões que a gente fala na nossa fala diariamente. Arrastões e arrastões. Já muda, né? Com certeza. Eu ainda tentei o carioca. Três. Não deu, né? Mas tu sofreu muito com isso no início, na escola e tal também? Não. Eu acho que nas redes sociais principalmente. Porque você não está bloqueado a isso. No início, né, cara? Você começou com quanto tempo, com rede social? Então, o Instagram eu tenho desde 2000 e... O Instagram é muito recente. Antes eu tinha uma conta, perdi. Criei uma nova, acho que em 2017. Você recriou essa... Recriei uma nova conta. Mas trabalhar mesmo com o Instagram, colocar a cara a tapa, conversar com as pessoas, influenciar. Assim que eu comecei o meu próprio programa. Porque eu pensei, agora eu tenho conteúdo. Agora eu tenho o que falar no meu Instagram. É, porque tinha que ter geração de conteúdo. Mas essa conta, ela é gerida pelos seus pais também? Eu posso dizer que não. Eu... Mas eles têm acesso. Eu não desejo tudo. Então, minha mãe sempre tem acesso. Eu sempre estou dividindo tudo o que ela precisa saber. O que está acontecendo nas redes sociais, em relação a parcerias, a trabalhos. Ela tem acesso a tudo. Eu te perguntei assim, porque eu sou pai, né? E hoje eu vejo que o mundo da internet, ele é um mundo muito cruel. Então, às vezes, quem tem um pouco mais de experiência de vida, consegue enxergar alguma coisa antes de você. Eu te perguntei se sua mãe e seu pai, eles acabavam tomando conta um pouco também disso. Tem uma ariana ali. E aí você conversa sobre o quê? Quando começou o Instagram mesmo para dar a cara e tal? Então, quando eu comecei... É o seu irmão ali? Não. É o meu namorado. Ah, você já namora? Isso, já namora. Seu pai permitiu? Que pergunta é isso? É, com 16, né? Ele gosta. É precoce, era lógico que... Ele gosta do rapaz, ele gosta demais. Tomou outra dose agora aqui. É, quer dizer... Ah, entendi. Ó, tem até na minha bio alguns trabalhos que estão em andamento. Cara, eu falando aqui, bebê e criança, lavou. Eu já estou preocupado com a Riane, cara. Toma, eu vou... Ei, me traz o outro aí. Ah, mas são fases. A gente chega nessa fase e está tudo bem. Aí, Delay, aí você... É, qual é? Vamos lá. A gente estava até MP. Você perguntou o que eu falava no Instagram. É, quando começou a geração de conteúdo que você fazia. Então, eu gostava de mostrar o meu dia a dia. Mas eu confesso para vocês que não era uma coisa certinha. Não era uma coisa muito certinha. Porque, tipo assim... Toda segunda-feira tinha o meu programa. Aham. Meu programa... Você foi fazer um programa de televisão na web. Na web. Era ao vivo toda segunda-feira de oito às nove. Ao vivo. Já peguei o meu primeiro programa e tá ao vivo. Se eu errar, você errei. Mas é desse jeito que se aprende. E foi nesse período que eu comecei. Ah, eu preciso agora compartilhar o meu programa. Porque as pessoas precisam assistir. As pessoas precisam saber que eu tenho um programa. E aí, eu falava. Eu começava geralmente toda segunda-feira. Eu não gravava histórias fim de semana. Não? Era desse jeito, não. Aí, já é o... Ah, é que é no YouTube. Bem no comecinho. No meu quarto. Então, eu comecei esse canal na pandemia agora. Foi agora na pandemia. Mas você se comunica muito, velho. 2020, né? Aham. Ai, meu cabelinho. E aí, você foi tocando e resolveu fazer o programa. Quem fazia edição era você também? Ah, aqui do YouTube? Gravo e edito. Você grava e edita? Inclusive, tem até um vlog que eu ia publicar hoje. Acho que eu vou publicar ainda hoje. Você grava e edita. Gravo e edita. Ai, o meu povo reclamando que quer editar. Tô brincando. Você já pensou em fazer dublagem? A Thumb também que faz? Não. A Thumb não. A Thumb não. Eu peço uma pessoa pra fazer. É verdade. O Kilsson falou uma parada verdadeira. Você já foi convidado pra fazer dublagem? Então, pra fazer dublagem, não. Fez algum curso? Mas eu dublei o meu filme, que vai ser estreado esse ano. Teve umas cenas de dublagens. Ah, que é o meu irmão. A pessoa fica no amor. É o irmão. Essa aqui também é youtuber? Não. Uma amiga minha. Ela tava lá na sua casa, né? Você tem muita geração. Aí o que era? Tava falando de que nesse... A gente tava gravando um vídeo de quem me conhece melhor. Irmão versus melhor amiga. Geração de conteúdo padrão de internet, né, cara? Foi um vídeo bem legalzinho. As pessoas costumam falar que eu sou gêmea dele. Você acha? Não, deixa eu ver aí. Vai. É não. Não? Não. Aí vamos voltar pro foco aqui. Vamos destoar, né? Vamos lá. E aí você foi pra TV Web. Uhum. Como é que foi pra ir pra lá, cara? Então, eu tava num evento de Miss. Ah. O Miss Piauí B.M.O.T. Eu acho que foi em... Pronto, foi em 2009. E aí eu entrei na parte VIP, onde ficava toda a equipe de jornalismo. Uhum. Eu entrei como blogueira. Eu queria entrar lá de alguma forma porque... Eu só fui pra assistir o evento. Eu acho que isso também é uma curiosidade que ninguém sabe de como começou o meu programa. Exclusiva. Exclusividade aqui no seu podcast. Como que começou o programa da Elane Letícia? Eu tinha ido pra um evento de Miss no Shopping Rio Poti. E tinha uma galera, tinha muita gente em volta da passarela. Eu não conseguia nem enxergar. Não conseguia, de fato, enxergar que era a passarela. E eu tava lá. Um exemplo. Distante demais. E eu não conseguia ver. Tinha muita gente na minha frente. Então, eles falaram que pra mim conseguir ficar de frente à passarela, eu tinha que ser ou blogueira, ou jornalista pra ficar... Ou influenciar. Ou influenciadora pra ficar em parte da produção, em frente, em frente à passarela. Então, a gente tinha que ir em uma loja pra pegar um crachazinho. Mas a gente tinha que se identificar, mostrar todo o nosso currículo, nosso Instagram. Foi o que eu fiz com o meu pai. Eu tava com um salto apertadíssimo, apertadíssimo. E eu andei o shopping inteiro pra fazer isso. Mas eu queria assistir o Miss de pertinho. Então, a gente conseguiu. Eu fui colocada pra parte de dentro. Fiquei com toda a equipe de jornalismo, várias redes de televisões. E eu tava lá com uma influenciadora, gravando tudo, mostrando no Instagram. E uma TV, a TV web... Pode falar o que você quiser. A TV web chegou pra mim e falou... Moça, grava a introdução da minha entrevista. Eu gostei de você, tô te acompanhando, tô te vendo faz horas. Aí eu fui. Gravei. Inclusive, é até disponível na web também, sobre o Miss. Gravei a entrevista e a gente trocou o contato. Nessa de trocar o contato, a gente foi se comunicando e ele foi até o restaurante da minha mãe. O dono da TV na web. Foi até o restaurante da minha mãe. Qual o nome do restaurante da sua mãe? Lei de Mar. Dona Lei de Mar. Lei de Mar. Mulher forte, batalhadora demais. Nós vamos fazer a propaganda daqui a pouco dela aqui, viu? Certeza. Então, ele foi até o restaurante da minha mãe. A gente conversou, conversou com os meus pais e eles falaram... Delane, você topa? Nossa, que demais. Seria uma oportunidade imensa pra você, mas isso vem de você. Você tem que querer encarar isso. E eu, pai, mãe, por favor, né? Óbvio. E aí, começou esse passo na minha vida que foi o programa. O programa, ele seria exibido toda segunda-feira, de oito às nove da noite. Um horário nobre, um horário onde as pessoas estão em casa, assistem o programa, ainda mais na web. E aí, vinha o que eu ainda não sabia. Como de fato funciona um programa, Delane e Letícia? Como de fato funciona um programa, mãe? E aí, foi quando eu comecei, que eu fui entender que como o programa era autoral meu, ele só tinha uma parte de gravar e exibir. Eu que tinha que correr atrás de tudo. Patrocínios... Gerar conteúdo... Gerar conteúdo público pra me acompanhar. Dezesseis anos... Quinze? Quatorze anos. Quatorze anos. Tinha quatorze anos. Então, eu tinha que gerar um público mais jovem pra acompanhar a página na web, onde era um público muito mais velho, tipo, de trinta pra frente, porque era... Pô, tamo velho, cara. Ai, gente. Tô brincando, né, Lácio? É, nós estamos velhos, mas nós estamos na plataforma. É, tá, olha aí, ó. Foi esse aí? Nossa senhora, é muito antigo. Então, esse era o programa. Era uma sala pequenininha, mas tinha uma produção boa. Delane e Letícia. Delane e Letícia. Daí, eu tinha que correr atrás durante a semana inteira dos convidados, do roteiro, de como seria exibido o programa. Eu passava, eu perguntava a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu perguntava todo um roteiro do nosso convidado. A gente conversava antes do programa. Quatorze anos. E rolava o programa. Quatorze anos eu tinha aqui. E quantas pessoas na equipe? Então, eram duas câmeras. Duas câmeras, se não me falha a memória. Era o dono da TV e a esposa dele. Ah, essa página da web não é tão grande. Então, não tinha uma produção imensa. Mas ele apostou, né? Sim. Apostou em mim e estou aqui. Olha aí. Que coisa. Já tentaram mudar, encurtar teu nome? Estou te perguntando porque no início também tentaram mudar. Não. Eu acho que ainda não chegou nisso. Eu lembro um episódio que eu pesava 170 quilos. Aí o cara veio e falava, vamos mudar para FET. Passa com certeza. FET. Eu digo, vou, espera aí que eu vou. Estou brincando. Está certo. E daí começou? E daí começou a minha paixão pelo jornalismo. Despertou mais ainda, né? Despertou 100%. Qual era o jornalismo que você mais gosta? Com certeza apresentar, televisão, entretenimento, comunicação. Com certeza. Mas como se fosse revista ou uma parada dessa forma? Não, eu acho que é realmente conversar com as pessoas. Sim, mas quando você faz TV, você se comunica. Estou perguntando assim. Vamos ser bem específicos. Qual a linha de tu área? Fofoca, jornalismo. 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 Informação. Informação, atualidade. Que massa, velho. Louco isso, hein? Aí, daí... Daí entrei no Instagram. Comecei a engajar mais, conversar mais com as pessoas através do Instagram para falar sobre o meu trabalho, o programa. E conciliando estudos. 100%. Sempre. Aí eu fazia, eu acho que o primeiro ano do ensino médio. Eu faço o nono agora. O terceiro, perdão. Faço o terceiro ano do ensino médio e estudo no Instituto Federal do Piauí. Que bom. Faço moda lá. Ligada à arte, não deixei de ser. Ligada à arte. Inclusive, o programa era sobre moda e atualidades. Dedica quanto tempo do dia para estudar mesmo, para se dedicar? Eu não falo só ao Instituto, mas para adquirir conhecimento. Então, eu estudo, tenho aulas online todos os dias, ainda não presencial. A manhã inteira, costumo ter aula. Geralmente tem aulas à tarde. Geralmente o IFP distribui aulas no período da noite. Então, eu tento conciliar tudo isso também com o Instagram, porque eu gosto de estar sempre mostrando o que eu estou fazendo no momento. Sempre que eu dou uma sumidinha no Instagram, eu falo, estava fazendo isso. Não conseguia aparecer, mas é tudo bem conciliado. E você começou a estudar mais as plataformas que você atua, por exemplo? Você está no YouTube hoje e também no Instagram. Está no TikTok? Não, TikTok não. TikTok eu comecei, mas aí me frustrei um pouquinho e saí. Foi? Sério? Foi. Por que você frustrou? Não sei, eu acho que é porque o TikTok, você precisa bombar de alguma forma. Você precisa ter um vídeo que caia no mundo. Que, tipo, bombe, que lance. E eu gravava TikTok todos os dias. Não sei se os meus vídeos não eram tão legais. Eram só vídeos de dancinha, sabe? Não era nem nada de dublagem, de humor. Mas claro que nada apelativo. Nada. Nada. Talvez. Eu também acho que... Mas você está no caminho certo, né? Eu também acho que eu não deveria ter parado em relação ao TikTok. Porque nada é... Tipo assim, você fez hoje e amanhã você já está no sucesso. Vai que um vídeo seu, né, Will, viraliza aqui no... Eu acredito que vá viralizar. Ah, se Deus quiser. No TikTok. Mas são as plataformas. Elas democratizaram muito essa situação. Aí você com... Hoje tem 16 e com... Aí você participou do... Tem uma série para sair agora? Esse ano. É, esse ano. Aí tem o MGT, acertei? MGT é o Encontro. Me explica o que é isso. Então, MGT o Encontro sempre foi o meu grande sonho. Porque foi o descobridor de uma das atrizes que eu mais admiro na televisão brasileira, que é a Larissa Manuela. Porque eu acompanhei aquela fase de carrossel, de novelas infantis. Então eu sempre tive ela com grande admiração. E foi o descobridor dela. E eu conheci o MGT através do show dela aqui em Teresina. O show da Larissa Manuela. Estava entregando um panfletinho sobre o MGT Encontro. E a mãe da minha melhor amiga chegou para mim lá no show. Eu nem estava, tipo, tão afim de ir para a seletiva do MGT. Porque eu não conhecia muito bem. Eu não sabia quem era o Marcelo Germano, como eu conheço hoje. E ela chegou para mim e disse, Telane, é o seu sonho. Fala com sua mãe. Corre atrás. Você tem sucesso. Tem talento. Ó, aqui é uma foto que foi em Brasília. A última convenção que eu fui, porque a primeira foi em Campinas. Daí eu fiz a seletiva aqui em Teresina com o meu irmão. A gente passou tanto para modelo como para atores em 2015. E em 2016 seria a convenção. A gente teve que dar bastante pulos para conseguir dinheiro para chegar em Campinas. Porque não era deles. Eles não davam viagem, não davam convenção para a gente. Eles geralmente, todo ano, para ajudar os participantes, tem um sorteio. Em 2015 era um sorteio de um carro. Então a gente vendeu diversos. A gente pode dizer que muitos blocos, né, pai? Acho que em cada bloco tinha 100. Não, 100, muito pouco. Acho que tinha... Então o seu pai ia vender esses blocos com a sua mãe? Então a gente vendia o sorteiozinho do carro. Do carro. Que seria sorteado no dia. A galera do Brasil inteiro. Porque o MGT é nacional. Vendia. Esse é o evento, né? Esse é o evento, o Projeto Pastorela MGT. Olha só. Pessoas sensacionais. Uma experiência incrível. Que eu indico para todo mundo, para quem sonha com isso. E nesse dia você se emocionou muito? Nossa. Ah, Larissa e Manoela. Eu estava nesse dia na convenção. Acho que saiu de 2015, 2016. Eu já vi umas 5 ou 6 vezes você se controlar aqui para não chorar. Você tem muito esse controle e às vezes passa. Não, eu acho que não sou muito emotiva, sabe? A Bela Fernandes. E aí eu participei do MGT em 2016. Participei, fui para a convenção, voltei para a Teresina. E me agenciei em 3 agências porque eu fui selecionada para 16. 16 agências do... 16 agências que quiseram? Do Brasil inteiro. Na época era 20. 20 agências no MGT e 16... Me escolheram. Tanto na área de modelo como de teatro. E aí eu fui... A gente só podia ser agenciada até 3. 3 no máximo. A gente escolhia alguma companhia. E aí eu lembro que eu me agenciei na Five. Na Projeto Model e na Companhia de Talentos. Ela, Five, se não me engano, em Campinas. Companhia de Talentos, Rio de Janeiro. E Projeto Model, acho que também em Campinas. São Paulo. E aí eu me agenciei e a gente seguiu essa carreira. Eu acredito que a gente não renovou o contrato porque todo ano a gente renova. Então, como esse mundo é muito grande, agências fora, com atores nordeste, Teresina, a gente não renovou o contrato. O que é isso que a sua família precisou passar para você? Nossa. Em 2016 a gente estava enfrentando uma crise muito grande. Meus pais perderam o emprego. Tanto a minha mãe como o meu pai. Ficaram totalmente desempregados. E foi quando a gente começou a vender... Bom, ótimo. Lembrei de um detalhe agora também exclusivo. Para mim e para a Convenção em 2016... Olha aí, exclusivo, exclusivo. Tem muita exclusividade aqui. Para mim, para a Convenção em 2016, a gente teve que vender chocolate na escola. Eu e o meu irmão. Minha mãe comprava no supermercado aqueles brigadeiros. Certo. Comprava aqueles balducos. E a gente vendia. Um e cinquenta, um real. E a gente foi juntando dinheiro, juntando dinheiro. É empreendedor, hein? Eu acho que eu tenho esse dom para empreendedorismo. A minha mãe tem cem por cento, porque o meu avô... Meus avós trabalham com isso, com venda. Então, a minha mãe tem isso. Também porque ela também tinha uma loja antes de ter um restaurante. Uma loja de roupa. E a loja de roupa também foi fechada diante da crise. Foi fechada. A crise foi muito grande para a nossa família. E a gente vendia esses doces na escola. E com o tempo, a gente começou a vender na porta de casa. Eu moro em frente ao colégio que eu estudei o meu fundamental inteiro. E aí a gente começou a vender. Minha mãe começou a vender cachorro-quente. Que foi quando realmente ela começou a empreender na comidaria. Na comidaria. Vendíamos cachorro-quente. Minha mãe botava todos os dias, quatro horas da tarde. Porque era quando os alunos saíam, cinco e meia, por aí. Se ajudava. Sim, tanto eu, meu irmão. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um grande restaurante. Dentro do próprio bairro mesmo. Em frente à praça principal do bairro. E tinha dias assim, por exemplo, que você olhava para a sua mãe e ela se pegava chorando. Ou seu pai de não poderem te ajudar de alguma forma, mas... Com certeza. Você lembra de um episódio assim? Então, a mamãe sempre lutou muito. Sempre batalhou muito. Pelos meus sonhos. Tô com a boca seca. Eu já entendi aí. Sempre lutou muito pelos meus sonhos. Tanto meu, pelo do meu irmão. Meu irmão, comentei com você que ele não seguiu. Prefiro não seguir o ramo dele. Não é esse. Sim. Mas a minha mãe, diante de tudo isso, vê que eu tinha um sonho, esse sonho de querer crescer na carreira de modelo, de atriz. Jornalismo até então não, porque isso é uma formação que eu quero seguir mais pra frente. Me formar em jornalismo, enfim. E quando a minha mãe se deu conta, diante de tudo isso, que era um investimento altíssimo chegar em Campinas, a gente enfrentar tudo isso, a gente teria que passar por tudo isso, vender bombom na escola, tanto eu como meu irmão, cachorro quente, na porta de casa. Mas a gente conseguiu passar por cima de tudo isso e sempre acreditando em Deus e tendo ele em primeiro lugar. E conseguiu a grana? Conseguimos a grana, fomos pra Campinas. Foi um evento de três dias, mas a gente ficou nove em São Paulo, porque a gente foi pra casa de familiares, conheci também um pouco mais a cidade e foi muito bom. E tentou ir em TVs nacionais lá? Porque do jeito que você é, você queria furar tudo, cara. Você queria ir no... Tô errado, pai? Você queria ir lá no SBT, queria ir na... Meu sonho, meu sonho, mas a gente não tinha como chegar até lá. A gente não tinha como... A gente tava em São Paulo... Ah, porque é distante, né? De Campinas pra... É muito distante, muito distante. Uma hora e pouquinho. Mas todas as experiências, eu não tiraria do meu passado por nada, me fez ser quem eu sou hoje, porque adiante a toda aquela galera, porque é um evento onde tem mais de 5 mil talentos... E você ser selecionada por 20, né, cara? Por 16... Não, o primeiro foi 20 que você falou, aí depois ficou com 16. Aham. 20 agências no MGT e 16 me escolheram. Putz. Que bacana. É, meu amigo, não é brinquedo, não. Você é show, viu? É. Aí com... Agora falando mais recentemente, veio a pandemia e todo mundo teve que ficar dentro de casa. Veio a pandemia, todo mundo teve que se virar de alguma outra forma, mamãe já com restaurante, como a gente deu, seguiu em diante a esse ramo da comidaria. E também foi um ramo que todo mundo se identificou, porque todo mundo se ajuda. Lá em casa todo mundo se ajuda, todo mundo faz uma parte, não trabalha sozinha. Por exemplo, meus pais não trabalham só, tem 100% ajuda nossa. E aí... O que você ajuda seu pai e sua mãe hoje? Então, a gente ajuda, tanto eu como meu irmão, a gente ajuda em tudo que é possível lá na Leite Se Comidaria. Porque o restaurante, ele é muito grande, ele tem espaço. Qual prato que você domina, assim, pra fazer? Ah, eu adoro lanches. Panqueca de frango. Olha aí. Panqueca de frango é sucesso, sucesso feito por mim. Pai, como é que você não traz a panqueca de frango pra gente comer, rapaz? Você trouxe a panqueca? Não, mas ela vai fazer depois, vai mandar. Eu vou trazer na próxima. Ela já tá marcando o próximo, você entendeu? Já é lógico. Segundo episódio. E aí, você ajuda os seus pais e tal? Tanto eu como meu irmão. E o foco agora qual é? O foco da comandaria ou o meu? Não, o seu foco. Eu tô encantado aqui. Tá certo. O que foi que te ajudou nesse período? Deve ter anjos na sua vida também. Agora, início da pandemia? Então, início da pandemia foi, acredito que, um turbilhão de sentimentos pra todo mundo. É, total. Vocês perderam alguém? Não, graças a Deus, ninguém próximo até hoje. Hoje, graças a Deus. Mas, amigos, a gente perdemos muitos clientes, que eram clientes já há muito tempo da nossa empresa, que fazia parte também da nossa vida, mas graças a Deus, família não. Não, né? Repete pra mim, Dentes, que você falou aí, por gentileza. Você participou de filmes e séries que ainda vão estrear. Como é que você foi parar nesse cast aí? É, antes da pandemia, eu acho que, um periodozinho antes de começar a pandemia, eu fui chamada pelo diretor Robert e a diretora Bidala, na última seletiva de um teste para protagonista da Lenda em Carne. É, já tinha tido toda uma preparação, um processo pra escolher todos os atores. A Lenda em Carne. A Lenda em Carne, muito sucesso, podem anotar. Vai ser um sucesso. Vai ser exibido, vai ser lançado nos cinemas, aquela terezina. Não tem data ainda, mas é esse ano. Na Netflix? Não. Cinemas. Nos streamings, a gente ainda não sabe. Isso é mais, eu acho que acredito, depois do lançamento. É, depois que eles vendem a ideia, assim, os streamings compram em uma feira nacional que existe. Exato. Aqui. Lenda em Carne. Aqui tem dois cartazes da Lenda em Carne, esse é o primeiro, pra primeira divulgação, e a gente já tá começando a divulgar o outro. Caramba, é baseado na Lenda do Cabeça de Cuia. Quem faz o Crispim aí, quem? Esse de... O Júnior Nemulo, o cabelão. O de cabelão. Todos piauienses? Todos piauienses, atores daqui. Tem trailer? Nosso estado. Ah, e é o trailer. Então, é uma história do Cabeça de Cuia baseada mais hoje em dia, onde a gente inclui romance, terror, comédia. As Sete Marias Virgens e tal. As Sete Marias Virgens. Porque é uma história mais atualizada e muito boa, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso. Abdala Filmes. Abdala Filmes. Cara, que conteúdo massa que a gente tem aqui, né? Show, hein? E que muita... Essa também é piauiense. Todos piauienses. Quem é? É a Karine. Atriz Karine. Atriz Karine. Ela é daqui também, né? Todos são daqui. Pô, que massa. Pra quem não... Qual é isso aí? A gente gravou no Rio Puti. É, você tem prioridade, Pius, pra falar, porque é na sua região, pra quem tá assistindo a gente no Brasil inteiro, Cabeça de Cuia, conta pra quem tá assistindo entender. É, na verdade, ele criou várias situações. É uma lenda, né? É uma lenda do Cabeça de Cuia, né? Que onde ele foi... Agrediu a mãe com um corredor de boi, né? Que é um osso, né? Um osso. Então, ele foi... Ela amaldiçoou ele. Ele caiu nas águas. Foi pras águas. Ficou com a cabeça grande. A lenda conta que ele teria que tragar as sete Marias Virgens. Ah, entendi. Que bacana, cara. Que bacana. Aí você atuando já. Tem áudio? Tem áudio. Não sei se tem áudio trailer. Tem, tem áudio. É, não sei se tem áudio aí esse trailer. Eu acho que o áudio é só música, né? Só trilha sonora. É, não sei. É... E o pai acompanhava isso aí tudo. E vai, não. Aí já... Então, as gravações de A Lenda e Carne começou diante da pandemia. Foi? Diante da pandemia. As gravações eram todo final de semana. A equipe da Abdala Filmes pegava todo o elenco em suas casas. Geralmente ele pegava a noite. E a gente passava o final de semana inteiro gravando. Lá no estúdio da Abdala Filmes. A gente começava as gravações. A gente saía do estúdio às 5 horas da manhã. Só retornava à noite. Gravando o dia inteiro. Era o dia intenso. Geralmente a gente voltava pra almoçar. Às vezes a gente almoçava por lá. Então estreia agora... Esse ano. Esse ano no cinema. Você gravou também a Batalha do Genipapo? Batalha do Genipapo já é algo bem mais recente. Eu fui descoberta por atriz Catarina Saibro, que fez a minha mãe na série Batalha do Genipapo. Inclusive ontem foi o aniversário do Piauí, 19 de outubro. E a gente recebeu as primeiras imagens inéditas sobre a Batalha. Olha aqui uma foto. Vem cá. O Rasta que fez essas imagens, né? Rasta. O Chico Rasta é um fenômeno. É o irmão que eu tenho. Cidadão de bem, viu? Ele começou com... Nós começamos junto em Rádio. Essa imagem é dele. Ele é muito, muito. De uma das câmeras dele. Olha lá o Rasta. Cabeludo, lá atrás, ó. Ó, quem me descobriu foi essa moça que está do meu lado. Essa aqui. Catarina Saibro, que é uma atriz do Rio de Janeiro. Ela entrou no Instagram e pesquisou em hashtag atrizespiauiense e a primeira foi eu. Ela conta pra todo mundo lá do elenco. Esse é o Alexandre, o diretor do filme, da série Batalha do Genipapo. E aí ela me encontrou pelo Instagram, entrou em contato comigo. Eu mandei o meu monólogo, o texto, em vídeo. E aí eles entraram em contato comigo, acho que depois de um mês, que eu tinha sido selecionada pra ser a Helena Malha, uma das filhas de Simplício Dias. Esse faz o Simplício Dias, que é o Vandré Silveira. Ele é ator da... A gente pode falar da Rede Globo? Pode. Tô um pouquinho com medo de... Não, aqui é podcast, pode tudo. Vai ficar à vontade. Ator da Rede Globo e o elenco do filme, ele tá distribuído no Brasil inteiro. Tem atores do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, daqui de Teresina e é bem bacana. O filme foi gravado em Parnaíba. A gente gravou durante o mês inteiro, em julho. Tem, tem, tem. Olha só. Aqui, por lá. Tem algum vídeo já? Quem fez essa foto? Um trailer, não? Não, ainda não tem nada exibido. Te espantou um pouco pelo tamanho da produção já? Nossa Senhora, demais. Meu primeiro trabalho com uma produção imensa, super profissional e que eu sinto... Que eu tenho um carinho por todos eles. Amei conhecê-los e trabalhar com todos. O Indy que tem o... Ele disse, inclusive, que ele passou por aqui e ele disse que vai gravar um filme sobre a Batalha do Junho Papo também, né? É? É, ele falou sobre isso. Que legal. E eu acho que é muito importante falar. Você gostaria de ter feito Carrossel? Ai, nossa, eu sou fã de Carrossel. Eu fui convidado pra fazer o Cirilo. Fui convidado pra fazer o Cirilo e não deu. Chiquititas, cara. Você teria feito tranquilo? Teria, né? Chiquititas você teria feito. Nossa, com certeza. Qualquer novela. Só pra não perder o raciocínio, a Batalha do Junho Papo tem algum stream já decidido? Então, vai ser lançado em canal aberto. Com exclusividade, dia 19 de outubro do ano que vem, sai o primeiro episódio. Exclusivo. Saiu o primeiro episódio de informação que eu recebi ontem do diretor por ligação. Já lança o primeiro episódio, que vai ser lançado um episódio por semana até o final do ano. Não sabe qual o stream ainda. Agora, após o lançamento da série, com os 10 episódios sendo exibidos, vai ser reprisado em 2023. E após o reprise de 2023, vai pros streamers. Provavelmente, a gente já tem a Amazon Prime. Amazon Prime? Amazon Prime. Muito bom. Eu quero esse cachê, hein? Como é, ô Denis? Ah, essa informação do Batalha do Junho de Papo, inclusive, saiu na coluna do Flávio Rico, que é um dos mais renomados. Deu pra ganhar uma graninha aí? Deu. Fiz um investimento muito bom. Mostra aí, pai. O que foi? Cadê? Comprou o telefone. Troquei de celular. Tava com 7, comprei o 11. Ué, já foi um evolução muito possível. Já avançou, né? Já avançou. Nessas gravações, por exemplo, você vai só ou vai com o tutor? Não, tem que ter um responsável. Olha, as gravações, pra você ter uma ideia, eu fui contratada... Eu fechei o meu contrato com a minha personagem, a gente ia pra passar apenas 7 dias. A gente ficou um mês inteiro. Um mês inteiro gravando. A gente chegou em Parnaíba, a gente ficou a semana inteira isolada. Dentro do hotel, não podia sair por nada. A gente fazia teste do Covid todos os dias. E assim que fosse iniciar as minhas gravações, que eu poderia sair do meu quarto. Eu e a minha mãe, que minha mãe foi como minha responsável. Então, sua mãe foi com você, né? Sim, sempre está comigo. E os estudos? Só ela até me dar o lugar, eu tô falando. Eu vou falar sobre os estudos. Na séria, sua, vai. Ó, a gente foi e ficamos isolados durante a semana inteira. E após o isolamento, a gente fazia o teste do Covid de novo e iniciou as minhas gravações. Eu tinha ido pra Parnaíba pra gravar duas cenas após o isolamento. Eu voltava pra Teresina e assim que fosse gravar outras cenas, eu voltaria. Acabou que o Alexandre mudou tudo e as gravações rolaram a série inteira durante um mês. Durante um mês, foi gravado dez episódios. E aí, a gente fazia o teste do Covid em três em três dias de gravação. A gente tinha que acordar bem cedinho, independente se as minhas gravações só eram de tarde. Ou só ir e iniciar às dez horas da manhã. Mas a gente seguia um protocolo bastante rígido. Quanto tempo de fala em média, cada dia? De cenas? Então, é muito baseado porque tinha cenas que eram cenas curtas. Tinha outras cenas que eram só de takes com a família do Simplício Dias. Agora, uma cena que eu me identifiquei muito, porque foi a minha primeira vez em estúdio. Eu acho que isso também ainda não contei nem pro meu Instagram. Exclusivo. Tinha que ter uma vinheta aí, né? Ó, a minha primeira vez em um estúdio já foi de cara mudando o roteiro inteiro. Foi uma das cenas que eu mais me preparei com meu amigo, meu parceiro de cena, Alda Nuzio, que é um ator internacional. Já fez diversas novelas. Você gravava em Parnaíba? Isso foi tudo gravado em Parnaíba. Então, tinha estúdio lá, eles montaram. Tudo. Tinha uma grande equipe, a gente gravava no Castelo de Thor. Eles fechavam ruas, enfim. Na Fazenda, que inclusive saiu em várias revistas mostrando detalhes sobre a Fazenda. E uma das cenas que eu mais tava ansiosa, porque era uma das minhas cenas mais longas, com cenas mais interessantes, que eu não posso dar muito spoiler sobre, mas era naquela mesma sala onde eu mostro a foto, com toda a família. Eu me preparei muito pra aquela cena. E aí, quando a gente chegou, eu mais o Alda Nuzio, que foi um dos atores que eu mais tive. Sabe quando você se identifica com uma pessoa? Você tem a sua vibe cola. O Alexandre simplesmente chegou pra gente, a gente não conseguiu os quadros, vamos mudar... A cena era sobre quadros. Vamos mudar tudo. E aí, ele simplesmente passou umas informações de um novo texto. A gente captou muito rápido. E eu fiquei surpresa por mim mesma, porque... Sabe aquele friozinho na barriga de primeira vez dentro de um estúdio, com uma imensidão de câmeras lhe arrudeando? Uma grande produção de trás das câmeras. Um pequeno e leve nervosismo. E aí, simplesmente mudou por completo toda a cena. Ele passou um novo texto. E naquela mesma pegada que ele passou, a gente já tinha que dar coragem de ter na cabeça. E aí, quando a gente saiu de lá, eu fiquei surpresa comigo mesma, muito orgulhosa comigo mesma. O Alda Nuzio saiu de lá de dentro batendo palmas, porque ele já é um ator renomado. Quem conduziu a cena foi eu. Então, eu acho que vocês vão amar, principalmente, essa cena. Dali surgiu algum convite já pra ir embora? Então, ainda não, mas temos uns projetinhos pra frente, que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma pergunta que eu acho que muita gente vai se questionar, principalmente pais, porque a gente se preocupa muito com os filhos que acabam entrando, seja no mundo da televisão, seja no mundo do cinema. Com 16 anos, você sofreu algum tipo de assédio? Seja ele moral, seja... Então, não, graças a Deus, mas eu acredito... Isso é um fato, na verdade, que acontece muito nesse meio artístico, tanto pra quem trabalha no mesmo ramo que eu, mas também pra quem tá no ramo do futebol, dança, música. O assédio é algo que não dá, tipo, a gente não dá pra evitar. Mas graças a Deus, não, e se Deus quiser, não, não. Mas já é bem... Já tá na minha cabeça. Como se sair, como passear por isso. Com certeza. Já entendo plenamente sobre isso. Onde é que você se imagina daqui a 5 anos? Bom, daqui a 5 anos eu me imagino formada em jornalismo, e... Acho que eu comentei com você, não sei se a gente já tinha começado o programa, mas eu pretendo fazer jornalismo no Rio de Janeiro, então eu me vejo daqui a 5 anos lá. No Rio? No Rio de Janeiro. E aí, você vai ser atriz ou apresentadora? Então, eu acho que... Tá dividida, hein? Não, eu tenho que perguntar, porque daqui a 5 anos eu vou pegar o vídeo e... Aham. Então, o meu sonho de formação, obviamente... Pode se estourar mesmo assim mais ainda? Volta aqui depois, tá? Pra bater um papo com a gente. Com certeza, volto sim. A minha formação de sonho que eu pretendo seguir pra minha vida é jornalismo. É a área que eu quero trabalhar e que eu não mudo isso por nada. Só se o papai do céu chegar pra mim, Delane, segue outra coisa? Aí eu sigo. Mas, de mim, eu quero jornalismo. Agora, a carreira de modelo, de atriz, eu pretendo continuar porque também é um sonho, sabe? É um sonho que a gente vem construindo já há um tempo. Se for pra dar certo, dará. Se não, sou muito orgulhosa de tudo que construí, de tudo que vivi e que aprendi e que fiz também. Cara, que bacana esse bate-papo. Que maravilha, hein? Porque o que deixa aqui muito é uma mensagem muito forte de fortalecimento familiar, sabe? Uma cabeça extraordinária. É, de pais dedicados à família que, embora as dificuldades financeiras, eles sempre priorizaram a educação e os sonhos dos filhos. Exatamente. E ter esse retorno muito forte, ver seu pai acompanhando aqui, sua mãe quando foi. Eu acho que todo bom pai, toda boa mãe e todo menino ou menina que queira crescer devia assistir isso aqui. Porque, de certa forma, é uma aula didática de como valorizar os sonhos dos nossos filhos e acreditar na gente também, como pai, como educador. Como é que eu sou? Exatamente. Mais uma pergunta. Você fica quanto tempo com o celular durante o dia? Eita, isso é um probleminha, né, pai? Você ainda consegue segurar a rédea? Rédea que eu falo? Não, pelo amor de Deus, internet. Mas eu digo de controlar um pouco sobre isso. Não vamos cancelar o podcast do Ian. Pelo amor de Deus. Rédea, quando eu falo, meu pai falava muito sobre isso. Olha, cavalo brabo, rédea curta. Não é assim? Você quer falar? Pode falar. Deixa que ela fala, né? Meu pai é mais tímido, é mais tímido. Sua mãe deve ser mais... Ah, eu puxei plenamente pra ela em relação a isso. Meu mãe gosta de falar, gosta de público, de comunicar com as pessoas. Mesmo com a tua idade, assim, com 16 anos, mas com a desenvoltura que você tem, você respeita tudo que seus pais falam? Com certeza. Às vezes, quando eu... Eu acho que adolescente, acho que todo mundo tem essa de... Quando não escuta, depois a gente, tipo, meio que quebra a cara porque realmente os pais têm razão em tudo que fala. Às vezes eu sou um pouco mais firme com as minhas decisões, mas nunca passa dos limites, não. Mas você chega a discutir com eles, igual, eu quero isso, tem que ser assim. Então, eu sei exatamente onde eu posso, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Mas bate o pé, assim, não? Às vezes eu costumo discutir um pouquinho com o meu pai, ele sabe disso, mas é pro bem. É pro bem tanto que ele quer pra mim, como que eu também quero pra mim também pra não passar dos limites. Quem é mais chorar, o teu pai ou a tua mãe? Ai, minha mãe, com certeza. Ai, meu pai não é não, velho. Ai, que bom. Cara, que podcast maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muito juntos aqui, assim, né? Obrigada. De bater papo. E, sem sombra de dúvida, você tem um talento muito grande pra TV, viu? Obrigada, muito obrigada. Ela tem resposta pra tudo, que o senhor não vai falar nada, cara. Obrigado, se inscreve no Obrigado, viu? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aí, obrigado. Parabéns, pai. Valeu, paizão. Valeu, paizão. Bem muito dos pais, né? Super beijo. E espero que vocês consumam muito esse podcast, que vale muito a pena, tá bom? Agradecendo o carinho da sua audiência, seja na TV, ou no YouTube, ou no TikTok, ou no Kawai, ou nos nossos canais digitais de áudio. A gente espera, claro, por você, pra levar esse conteúdo maravilhoso. Aproveita, se você não deu um like até agora. Aproveita que é agora. Como é o like, Kilsson? Ó, joinha, né? Like, ativa o sininho. Eu, 40 anos, desde o like. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Ativa o sininho. Ativa. Compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Hater é o negócio, é... Cara, teve um hater que falou uma coisa no início, agora mudou, né, cara? Não é um hater, é um conselheiro. Foi verdade, né? Obrigado pelo carinho, até a próxima. E ao... E ao cast.